Olá, eu sou a Nata e estou muito bem acompanhada da minha truta Sirlene e você está ouvindo o Blasfêmia. E aí, se contrariando as estatísticas, chegamos ao segundo episódio do podcast. Pois é, amiga. E aí, pessoal? A gente faz aqui as coisas o quê? Na força do ódio. Chegamos na força do ódio, o segundo, contrariando a todos os projetos que a gente tem junto. Exatamente. E a gente é movida por o quê? Por hater. Quanto mais hater aparece, mais a gente gosta. E aí é que a gente produz mais. Então, enquanto vocês continuarem falando mal da gente, a gente vai continuar produzindo. E aí, o que você achou desse primeiro episódio? Qual foi o feedback da galera, tirando esses aí que nem contam, na real? Olha, foi bem surpreendente, hein, amiga? A gente chegou aí, depois você pode falar da nossa marca de views, que foi sensacional. Eu nem imaginava que ia chegar tudo isso. 2.400 já, ó. Aí, ó, tá vendo? Porque nem meus próprios amigos ouviram mentira. Eu mandei todos os grupos de WhatsApp e falei, ouve, senão a amizade acabou. Foi na base de chantagem, então, hein? Ameaça. Acabou rolando pra M-Dog. Mas, assim, uma coisa que eu fiquei um pouco surpresa foi com a quantidade esmagadora de views masculina. Aí, a gente tem duas abordagens dessa métrica aí, né, nesse dado. Uma que eu acho muito legal, que, antes de tudo, né, foi 97% de homens. Caraca! É uma média bem alta, né? Então, só 3% de mulheres ouviram o podcast, dessas 2.400 pessoas. E, assim, é uma coisa que eu acho bom que os caras, eles estão nos ouvindo, assim. A média de permanência no vídeo e no podcast, no Spotify e tal, foi bem alta. O pessoal ouviu o programa quase em quinteiro. Então, isso quer dizer que os caras estão ouvindo as mulheres, né? E é algo que é super necessário, que os caras precisam ouvir mulheres pra poder entender qual que é a nossa realidade, né? Então, esse é um dado que é legal. Porém, eu fiquei muito frustrada, porque, né, quando a gente faz um lanço em conteúdo, a gente quer que tenha mais mulheres participando, né? Exato. E aí, são os dados do Datanata aí. A Nata lançou a pesquisa Datanata no Facebook dela e descobriu várias coisas aí. É, então. E uma delas que foi uma informação que a Júlia Souza, né, do Hi-Hat Girls, que me passou, que no podcast em geral, assim, no Brasil, o público feminino representa 14% só das ouvintes. Ou seja, é um número muito baixo, né? Muito. Então, 86% de homens e 14% só de mulheres, é uma realidade que a gente precisa mudar. Sim, precisa. Mas, e a gente ainda conseguiu passar essa vergonha, né, que a gente se supera, né, amiga? 97%, cara, que vontade de morrer. Não, mas agora a gente vai fazer a coisa levar a sério, amiga. A gente vai conseguir reverter esse quadro. Amigas, ouçam a gente, por favor. Ouçam a voz de outras mulheres. É, e você que é mulher que tá ouvindo a gente, que curte o nosso programa e tudo mais, indica pra outras minas, assim. Talvez não seja só o hábito, né, das minas em ouvirem podcasts, mas a partir do momento que ouviu a primeira vez e curtiu, pode virar um hábito de consumo também, né? É verdade. Eu gostava de ouvir bastante podcast no caminho pro trabalho. Ah, então, isso aí é uma coisa legal, né? Lugar do rádio. Exatamente. Você coloca ali e vai embora. É até, ia deixar, não queria falar isso, mas eu faço, aumento um pouquinho a velocidade, às vezes, também, pra dar tempo do período pra eu chegar no trabalho e consigo ouvir numa boa. É muito legal isso. Eu não consigo, eu acho que eu não entendo nada. Porque eu já não entendo português de Portugal, imagina o português brasileiro rápido, assim, né? Eu tenho problema de discernimento. É uma palavra difícil. É trava-línguas. Ah, e falando em data-nata, você já teve algum nickname, tipo, bizarro, assim, nas redes sociais? Que a gente, que é da era da internet de escada. Não me faça essa pergunta, porque agora, como eu adoro passar vergonha, né? Em rede nacional, vou aumentar mais ainda essa questão. O meu fotolog, né? Pra quem é jovem, a gente tinha fotolog antigamente, né? Meu fotolog era sirlene underline chonga. Ai, amiga, você pede, né? Você pede pra ser zoada. Vamos acabar com esse assunto. Ainda bem que eu deletei essa conta pra ninguém lá buscar no Google, tá? Não adianta ir procurar. Eu usei muito, olha como que eu já era blasfemadora desde sempre, né? Eu usei muito tempo o nickname Satanatas, que era... Eu não sei qual que é o termo certinho, mas era meio que eu... Existe um termo pra isso, né? A palavra fica espelhada, né? Então, Satanatas significa Satan-Satan. Se você ler do lado todo. Muito bom. Não, e combina com o teu nome. Blasfemadora. Já nasceu blasfemadora na internet, quando tudo era mato. É, exatamente. Saudades dessa época do anonimato. Saudades MSN. Nossa, isso é quê? Mas vamos parar de entregar nossa idade aqui e vamos pra um momento que eu gosto muito, que é o do Fofocore. Eu já vou avisar ela, peraí. Alô, vizinha! Sou eu! Vamos falar sobre as quentinhas do rolê. Adoro! O que que teve de novidade aí, hein, Fernando? Conta, tô por fora, quero saber o que que tá acontecendo. Menina, pois você não sabe. Hoje, as mercenárias vão ter uma biografia que tá sendo escrita pelo jornalista Lucas Lima com ilustrações da Paloma Miguel. Eu gostei, hein? Achei massa. Que foda, hein? Que elas foram super importantes, assim, da história do rock nacional, né? Não só do punk, pós-punk e tal, mas elas tiveram muito nome. Inclusive, elas eram super respeitadas na cena, né? Que tava surgindo aí, se ninguém assistiu o Butinada, assista, vale a pena. E elas contrariavam a grande expectativa da mídia musical nos anos 80, que elas não tinham aquelas poses fofinhas, feminilidade, nada disso. Elas tinham personalidade, as meninas eram punk real, tá ligado? Não ficava fazendo aquelas performances bonitinhas, tipo, paquita. E aí, o que prevaleceu, nesse caso, foi o talento. E elas lançaram o LP Cadê as Armas? E foi lançado pela Baratos e Afins e recebeu um monte de crítica positiva. E elas conseguiram chegar ao top dos melhores álbuns da revista Bis. E isso foi super relevante na época, tanto pra cena que era fundo de quintal, que tava começando, como pras minas em si, né? Pra toda cena. E isso tudo fez com que elas assinassem um contrato com EMI. E aí, olha só, que é uma das maiores gravadoras do mundo, amiga. Você tem noção disso? Acho demais, né? Só que eu tô ligada que foi nessa época aí que, quando elas assinaram com a EMI, que começou a dar merda, né? Porque a gravadora é foda, né? Que é moldar como que a banda é. E aí, o que eu sei mais ou menos por cima é que a gravadora ficou pressionando por causa do showbiz e tal, que elas teriam que ser bonitas e ter uns comportamentos mais aceitáveis. Apesar de serem punks, elas tinham que ser aceitáveis dentro dos moldes, né? Tipo, sei lá, as punks inglesas de ficar tocando de... Tipo, o Visu, o mais agressivo que é aceitável é a lingerie, saca? E elas não faziam isso, né? De maneira alguma, né? E aí, depois disso, tipo, as imagens do segundo disco que ia sair pela EMI, que é o Threshold, chegou a sair e, tipo, elas tinham um trabalho de fotografia. Se vocês pegarem aí o disco, vocês vão ver, que meio que escondia o rosto delas, cara. Era bizarro, porque eles não consideravam elas bonitas dentro daquele padrão que eles imaginavam, né? Eles queriam, é que nem a Nata falou, as punks com roupinha lingerie tocando. E daí, mano, depois de três meses do lançamento, olha isso que absurdo. A banda foi demitida por telegrama, sem nenhuma explicação. Tipo, foda-se, foda-se vocês. E aí, elas acabaram desanimando e acabou a banda. A Sandra foi embora pra Europa. Se não me engano, uma outra integrante também foi embora. Lamentavelmente, aconteceu isso. E depois, depois de muitos anos, elas voltaram, né? Então, merecem demais essa biografia. É, e voltaram com toda a força, enfim, vida longa. E muito legal ter esse registro desse documentário, porque a nossa cena, ela meio que apaga, né? As minas do rolê. E isso daí vai servir muito pra fortalecer. Mas mudando de assunto, mas ainda falando sobre fofocó e notícias quentinhas, eu tô trazendo aqui uma notícia bizarra, polêmica, mamilos. Eu tô me sentindo a mama brusqueta agora, né? Mas, vamos lá. Katia Fonseca! Do Underground. Vamos falar do mainstream ainda, né? Bom, como aqui nesse podcast a gente curte uma polêmica, né? A gente gosta de blasfemar. A mais recente é a que envolve a Paris, mas não é a Paris Hilton, né? É a Paris Jackson, que é... Ah, não! Não, não, é a Paris Jackson, a filha do Michael Jackson. A moça que agora está sofrendo um abaixo-assinado pela sua interpretação de Jesus Cristo no filme Habit, né? É que se fala de Habit, né? Então, ela tá dando a vida ao JC, né? Como se fosse uma mulher lésbica. Como se Jesus Cristo fosse uma mina lésbica. Aí imagina a treta, né? Mano, a tia crente pira, hein? Essa aí vai queimar no mármore do inferno sem dó, velho. Exatamente. Vai direto, sem dó. Pra você ter uma ideia da proporção que a notícia desse filme tomou, de acordo com a revista Monet, duas petições foram criadas. A primeira foi no change.org, que tava alegando que a produção seria um lixo cristofóbico e um novo filme blasfemo de Hollywood. Puta que pariu! Cristofobia! Essa eu vou aderir. Mas acho que eu não vou falar muito alto, não, que se minha mãe ouvir, ela vai me colocar pra fora de casa, amiga. É, fala baixo. Vou falar baixo aqui. Cristofobia. Essa petição, ela já tem, já deve ter batido os 300 mil. Quando eu peguei essa informação, tava com 293, mas já deve ter batido 300 mil assinaturas, né? Que, em geral, a maior parte é de religiosos. E, além disso, tem outro site que chama One Millions Mons, né? Um Milhão de Mães, que alega que essa película seria uma fonte de imoralidade, violência e palavrões na mídia do entretenimento. Aí, essa petição já tá com 70 mil assinaturas. Imagina se fosse o Blasfêmia. A gente já ia tá com vários processinhos batendo aqui na porta, hein, amiga? Eu não tenho dinheiro pra pagar processo, não, mano. A gente tá com uma surpresa. E, aproveitando essa temática blasfêmica aí da Paris Jackson, chegamos ao nosso Momento Blasfêmia. Aproveitando que julho foi o mês de celebração do rock, que tem como dia mundial, né, no dia 13, que só é comemorado no Brasil, porque é uma data que foi inventada por rádios. Vocês aí que curtem o Metal Morte ou tocam a sua guitarrinha imaginária com os riffs e surondosos. Sabia que quem é que foi a inventora do rock foi uma mina, e foi uma mina negra. Sir Danice, aqui é a nossa pesquisadora aí do rolê, jornalista investigativa. Fala um pouco sobre isso. Então, eu não sou cidade alerta, mas nós vamos trazer umas boas notícias aqui, né? É muito antes, né, do Dave Murray, Max Cavaleri, Pri Camaral, uma senhorinha chamada Sister Rosetta Tarp estava tocando guitarra entre os anos 30 e 40. Vocês têm ideia disso? Na época em que o racismo era muito pior do que hoje, não que dê pra comentar, mas não existiam nem os direitos civis nos Estados Unidos. E ela era uma cantora gospel, e ela fazia um show, um som que chocava a galera da igreja, porque ela misturava a música cristã com os ritmos acelerados, inesperados, tipo, ela acelerou o jazz e tocava rápido a guitarra dela, e ela era maravilhosa, esmerilhava a guitarra. E ela começou a ficar muito conhecida a ponto de enxanchos dela, com mais de 25 mil pessoas. Imagina isso naquela época. E chegou a assinar também com gravadoras grandes, amiga. Pensa só. Olha, eu acho que... Eu só não sei se os pastores ficaram felizes ou tristes, né? Porque o dízimo ia aumentar, né? Mas assim, tá ligada que outros nomes também que vieram depois reconheceram a Sister Rosetta como a mãe do estilo, né? Por exemplo, o Johnny Cash, o Bob Dylan, e até o Robert Plant. Aliás, o Robert Plant fez uma música em homenagem à Sister. Mas todo mundo aí dessa galera reconheceu que ela foi a inventora do rock mesmo. É o visto de nada. Exatamente. A galera invisibilizou ela total, gente. Porque tem esse preconceito, é óbvio que ela era... Sofreu preconceito por ser negra, por mulher, em toda aquela questão. Ela era... Pra fazer o tour dela pelos Estados Unidos, ela tinha que ter um motorista branco, que até lembra, faz uma referência aí pra aquele filme Green Book, que era um... Um tocador, eu acho que ele era de jazz, era um artista de jazz, e ele tinha que ter um motorista branco, né? Pra poder levar ele... É muito foda esse filme. Então, se ninguém viu, quiser ver, veja, porque isso realmente acontecia nos Estados Unidos. E, meu, ela foi morrer só em 1973, por causa de um derrame. Ela não tinha grana pra pagar toda a questão médica, e ela não tinha nem identificação no túmulo dela. Olha isso que absurdo. E só em 2007, fizeram um show pra arrecadar fundos, pra que ela tivesse uma lápide na cor. Olha isso, absurdo. E o nome dela... Absurdo. Total absurdo. E o nome dela nunca entrou no hall da fama, amiga. Como pode? É absurdo isso. Então, ouçam Sister Rosetta, por mais que ela é crente, vale a pena dar o voto, ouvir e ver vídeos dela e entender essa mulher. Fica a nossa homenagem a todas as minas negras do rock em geral. E... Porque vocês são minas fodas. E é isso aí, amiga. É, um salve aí pra todas as minas pretas. E vamos de um jogo rápido aí, Cê? Fala aí pra mim três bandas punks que tem a mina preta na formação que eu falo do metal. Punha de Maim, que tem a Camila Araúja e a Natália Matos. Ah, fodida. Gulab com a Maia Clitoris Caos que tem a Nia Lima a Camila Souza e a Debbie Mota na composição aí da banda. Salve pra todas. A Debbie, inclusive, era batera e depois ela virou vocalista da banda. Muito massa, né? Ah, demais. Eu vou trazer aqui as do metal, então. Boa, bora. Eu só paga pau assumir das bandas do DF, né? Porque a Brasília é um celeiro de banda fudida. Vou trazer duas bandas. Cidadão honorária de DF. É, já vou ter que me dar a chave da cidade. Boa. Bom, a primeira indicação é a Stamira, que é uma banda aí de new metal que conta com a Sara Abreu, que é a guitarrista fudida. Ela é professora também. Animal. Ela é, caralho, é a mina, gente, boa demais, assim. É tipo, eu sou fã. E ela também é uma espectadora aqui do Canal Sena. Ela sempre tá comentando em todos os vídeos. Um salve aí, ó, Sara. Salve. Essa foi a primeira. A segunda banda, que também é do DF, a Woman, a Trost, que tem a Renata Def, que é a baterista absurda, assim. A banda de DF e metal, nossa, eu vi o show do Woman, que eu tô assistindo o Setembro Negro. Caralho. Sabe quando você fica de boca aberta? É um espetáculo à parte, assim. Animal. Animal. Pra fechar aí as minhas indicações, vou sair um pouco do DF, né? Pra não ficar... Pra não pegar mal. Mas vou subir pra Fortaleza, que também é outra terrinha pra ter banda boa. Outra terrinha pra ter banda boa e gente boa. E aí a minha indicação é a Fuck Namastê, que é a banda de Fastcore, que conta com a Priscila Silva, nossa parça aí da União das Mulheres do Underground. Um salve pra você também, amiga. E a banda é do caralho, assim. A Priscila, ela tem a presença de palco, ela é muito divertida, o vocal dela é absurdo. Aí tive a felicidade de tocar com ela em dezembro do ano passado e... Aliás, tô pensando aqui, Sirlene, eu esqueci disso, mas eu não podia ter perguntado isso pra você, porque você não pode dar indicação. Quem disse que você pode dar indicação assim? Não, não, porque... Você manja de alguma coisa? Você manja? Quero saber se você é true ou se você é poser. Vamos lá, né, mano? Olha o seu poser, cala a boca. Vira essa camisa aí, ô poser do caralho. Aí, Sirlene, você que paga de toda de mocheira aí, ó, você quis me humilhar no programa passado, mas a Terra Plana dá voltas. E aí a Hecat aí do Miastenia foi lá e falou que eu acertei todas as perguntas. Então você pode devolver minha peita, viu? Você tomou minha peita, mas pode devolver porque eu acertei tudo. Porra, velho. Então, eu sou true, ó. Por enquanto eu tô ostentando meu título de truzona. Vamos fazer o placar. Vamos fazer o placar. Nata U, Sirlene Zero. É Mortal Kombat aqui. Então, vou perguntar sobre a banda que é a Morda Cartilha da Capoeira. Capoeira Core. Você manja de Walls of Jericó? Ah, manjo, né, mano? Ô, tá de tiração. Então, vamos ver se você manja mesmo. De qual lugar que a banda é e em que ano que ela foi formada? Bom, Walls é de Detroit, Michigan, Estados Unidos. E eles existem desde 1998. Mamãe Candice. Linda, amo. I love you, Candice. Ah, tá. Não, porém, pra safar, né? Tá. Vou fazer uma cena aí pra ver se é truzona mesmo. Quero ver. É sorte de principiante. Quero ver. Vamos lá, se eu tenho sorte no jogo. Porque no amor, não tenho. Round 2. Fight. Qual que é o nome do primeiro disco e qual que é a gravadora? Eita, caralho. Bom, o primeiro disco é The Bound Fiends, The Gagget. Acho que é assim que fala. Desculpa o meu inglês macarrônico, gente. Aqui, ó. Aqui você tem liberdade poética pra falar inglês de qualquer jeito porque a gente é anti-imperialista. Boa. Gostei. Mas vamos lá. Qual que é a gravadora? Threskiel Records. Ah, garota. Tá vendo? Tá vendo? Mas vamos ver se é isso tudo mesmo. Se você pode colocar a moeda no chão. Quem que produziu o EP Redemption? Oh, mano. Isso daí eu sei, né? Eu, como uma boa new metaleira, lógico que eu sei que quem produziu foi o Corey Taylor, que inclusive canta em algumas faixas. Faz um sonzinho mais vocal limpinho. E era pra esse disco ter sido lançado junto com a lenda do DVD gravado na América do Sul, que até fez aí, teve um show no Hangar em 2007. Eu estava lá, preparei meu melhor New Balance, meu shortinho de corrida, mochei pra caralho, subi no Stage Dive 50 vezes, girei o braço mais que tudo, pior que bonecão de posto, e o DVD nunca saiu. Minha revolta. Mais uma, mais uma pra saber se você é verdadeira mesmo. Ai, que saco, não acaba esse negócio. Qual que é a outra ocupação da Candy, enfim, a vocal? Nossa, mano, isso aqui é demais. Vou lá saber, mano, qual a ocupação dela, velho. Sei lá, eu vejo que ela é tipo mãe, assim, ela curte uns artesanatos, umas plantas, eu vejo ela fazendo uns do it yourself na casa dela. Não sei, mano, qual que é a ocupação? Não faço ideia. Olha, Sirlene, você me decepcionou, viu? Você não é mocheira, não é nó da capoeira, porra? Não, gente. Ela não é uma incentivadora, mas ela é uma coach, ela é treinadora, e ela compete naqueles powerlifts, saca? Caraca. Fatality. Nossa, mano. Poser, poser, tá expulsando o moche, me dá essa bandana, me dá essa peita e a sua bandana. Brutality. Ó, que eu vou dar a bandana, você vai ser obrigada a tocar com essa bandana, mano. Ai, eu não sou verdadeira, você tá fazendo aqui, meu amor. Gente, eu tô muito triste, como que eu errei isso? Ela é toda fortuna, É, lógico que ela... Ela tem o maior braço musculoso, assim, você tinha que saber que alguma coisa, se fosse da educação física, que fosse, você tinha que saber. Você não pesquisou? Você não fez sorte de casa? Não fiz, mano. Ainda bem que eu sou sedentária, não posso nem falar nada. Gente, não sejam sedentários, tá? Mas, enfim, amiga, já era, perdeu a peita do Walls of Jericó. Bom, então vamos ouvir, escolhe uma música aí, tô com dó de você, porque é a sua primeira vez, né? Então, escolhe uma música aí pra gente tocar um trechinho aqui no programa. Toca American Dream. Bom, voltamos aí, encaminhando pra o encerramento de mais uma edição do Blasfêmia Cast. Agradecer a todo mundo que ficou até o final, você que tá chegando aí pela primeira vez no podcast, ouça também o primeiro episódio. Muita gente perguntou se seria semanal ou quinzenal. Não, a gente não tem tempo pra isso. Se fosse quinzenal ou semanal, a gente tinha abandonado, não teria esse segundo episódio. E pedir aí pra você que estiver ouvindo pelo YouTube se inscrever no canal, isso é muito importante pra entrega dos nossos conteúdos. E se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo Deezer, segue também o canal Senna pra os algoritmos entregarem nossos conteúdos, né? Porque já é tão difícil a mídia alternativa ter algum espaço pra quem não trabalha com anúncios, coisas que a gente não tem dinheiro e mesmo que tivesse, não faria. Fica aí o nosso pedido, se inscreve no canal. E mais uma vez fica aí a súplica. Você que é a mina, tá ouvindo esse podcast e curti-lo. Indica pras suas amigas, vamos aumentar aí o índice de mulheres ouvindo conteúdo sobre música no Brasil. Muito importante, hein? Valeu, Sirlene, minha amiga poser. Como eu sou muito boazinha, eu vou deixar você indicar mais uma música. Você quer indicar alguma música que não seja do Alls of Jericoke porque você já provou que não manja? Bom, né, gente, eu saio humilhada, o placar tá dois nata, zero Sirlene, a gente pode fazer já esse placar pra aumentar a minha humilhação pública depois do Sirlene, Tchonga, mas é isso aí, também queria agradecer vocês terem chegado até aqui. Muito obrigada, minha companheira Nata, você teve muita clemência de mim, foi muito querida, por isso que a gente é amiga e... É que eu tenho dó, tenho dó. Se eu tivesse que dar uma nota, seria qual? dó. Well done. E... A minha indicação é uma banda muito na linha do Alls of Jericoke, chama Unrunning, que é da Luli, uma amiga minha de Buenos Aires, da Argentina. Saludas, Luli! E vocês vão gostar, o vocal dela é apavorante, sonzão, ó, animal. Prepara a mãozinha de catar moeda, o two-step, o Circle Pit na sala de casa, porque o bicho vai pegar. Valeu, galera! É um culturalzão aí? É, culturalzão! Gostei, vou ouvir, vou ouvir, vou ouvir. Receba! É isso aí, galera! Brigadão aí a todos, e... Autoplay! Autoplay! E aí, me... E sou vivo